Olha só, os moradores de Mirassol estão vivendo um drama, viu? A falta de ônibus do transporte coletivo. Ontem saiu um boato pela cidade de que a partir de hoje os ônibus deixariam de circular. No fim da tarde, a prefeitura veio a público e desmentiu a história. Só que hoje muitos moradores estão reclamando que os coletivos não estão passando nos pontos. Quem tá lá é a repórter Melissa Alcântara. Ela tá lá no bairro Bela Vista e ao vivo conversa com a gente pra falar como é que tá a situação por aí nesse momento. Mel, bom dia pra você. Algum ônibus já passou por aí? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Até agora não, desde que a nossa equipe chegou aqui ao bairro Bela Vista em Mirassol um pouco antes das 10 horas da manhã, nenhum ônibus do transporte coletivo passou por aqui. O ponto, Casa Grande, é logo ali na esquina. A gente fala ponto, modo de dizer, porque não tem nenhum abrigo, não tem nenhuma situação para que esses moradores esperem pelo veículo que hoje não chegou. Muitos desses moradores já procuraram a nossa equipe, já conversaram, disseram quais os problemas por conta de toda essa situação. Alguns deles até relataram que a caminhada até o centro da cidade dura mais de 40 minutos se for a pé. Para quem é idoso, para quem leva criança, está aí um complicador. É isso mesmo, Larissa? Você que desde o começo chamou a nossa equipe e relatou esse problema. Como é que vocês estão com essa situação? Sim, exatamente. A gente fica revoltado, né? Porque nós pagamos os nossos impostos em dias e a gente precisa. É uma questão de necessidade. Um supermercado, uma farmácia, um banco. Às vezes até para pagar alguma conta. Isso é só no centro da cidade. Aqui por perto nós não encontramos. Então, nós necessitamos. É uma questão de necessidade. Para você, Helene, como é que você está se sentindo? É uma situação de desamparo? Como é que é para você? Com certeza é uma situação para todos nós, né? Para as pessoas de idade, a gente que tem criança, né? O ônibus aqui não é um ônibus, é um micro-ônibus. Porque ele é superlotado, são gente que fica na escada, o ônibus fechando e pessoas nas escadas. Então, está difícil. Mirassol está uma coisa difícil. A gente está cansado de pedir, de reclamar, mas não resolve nada. Estamos sem projeto, estamos sem a circular de Mirassol. As pessoas de idade não tem como ir. A gente não tem condição de ficar pagando mototáxi, ficar pagando táxi para ir daqui lá em cima. Eu quero perguntar, cadê o prefeito de Mirassol? Na hora de vir pedir voto, eles são bons. Eles vêm procurar os bairros da cidade, eles não vão procurar o centro da cidade. E agora vocês estão aqui se sentindo desamparados, não é mesmo? E a nota da Prefeitura Casa Grande é a seguinte, de que existem três ônibus que atendem toda a demanda da cidade. Dois deles estariam quebrados e só um está atendendo toda a cidade que tem por volta de 65 mil habitantes. Eles dizem ainda que não tem previsão de quando esses ônibus vão ser consertados para normalizar a situação e que também não tem previsão de aumentar o número de ônibus para atender a toda essa demanda. Casa Grande. Que absurdo esse retorno que a Prefeitura dá. São três ônibus, dois estão quebrados, ou seja, mais da metade aí, grande parte da população fica desassistida por conta desse problema. Quem precisa, o intervalo entre uma passagem e outra, entre uma viagem e outra, já é bastante grande, viu? Tem alguns bairros que demoram mais de duas horas e meia entre um ônibus e outro. E ainda não tem ônibus circulando, é esse problema todo que a Melissa está acompanhando aí com a gente lá em Mirassol. É um absurdo danado, a revolta da população faz sentido, está todo mundo bravo, com razão, porque a situação está muito complicada lá em Mirassol. Vamos torcer para que a Prefeitura se movimente, seja um pouco mais rápida, né, Mel? E coloque esses ônibus novamente para circular. Obrigado pela participação, bom dia para você.